Imagens de propaganda do regime sírio. O presidente Bashar al-Assad conduz no domingo um carro em Damasco, a caminho de Guta Oriental, palco de selvagens, bombardamentos pró-governamentais e que, em apenas uma semana, em fevereiro, mataram 500 civis, incluindo 120 crianças. Isto segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, sediado em Londres. Na conversa para a Câmara, diz que é preciso poupar civis que estão a ser usados como escudos humanos pelos rebeldes. Já no que é descrito como sendo Guta Oriental, às portas da capital síria, Bashar al-Assad dirige-se as tropas no terreno e é informado sobre o progresso militar. Não muito longe há uma multidão que regressa aos locais que foi obrigada a abandonar por causa dos combates. Enquanto uns querem voltar, Outros pretendem sair. 20% de Guta Oriental ainda está sob controle rebelde. Muitas pessoas são ainda vítimas dos bombardeamentos. Entre domingo e segunda-feira morreram pelo menos 20 civis em Guta Oriental. Muitas pessoas são muito saudáveis! Muitas pessoas são muito saudáveis, butas nós estamos todos eles. Nos showing o que é o que subjatividadeали 넣고 milagrosam até que pelos químicos foram les planos. Por isso que não escrevam ela, Obrigado.